A citricultura tem migrado, está saindo do estado de São Paulo, tem procurado outros ares. Ele está indo para Goiás, para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, principalmente esses quatro estados, mas principalmente Mato Grosso do Sul e Paraná, até por conta da proximidade das indústrias. Isso ocorre por várias questões, entre elas, cancro cítrico e o greening. E aquele relatório lá do greening, que tem que ser feito, obrigatório, no estado de São Paulo, foi realizado e quem fala para nós a respeito do assunto é Gustavo D'Ângelo. Áreas 100% dos citricultores paulistas entregaram o documento que relata as vistorias de cancro cítrico e greening realizadas no segundo semestre de 2023. Ao todo, foram inspecionadas quase 220 milhões de plantas em todo o estado. Esses dados são importantes porque mostram o comprometimento do citricultor paulista com o controle da doença. O greening é uma doença muito importante para a citricultura do estado porque ela afeta diretamente a produtividade dos pomares. Houve, nos dados computados até o momento, a erradicação de 2 milhões e 300 mil plantas com sintomas de greening. Nesse relatório, o produtor informa as inspeções que ele realiza nos trimestres. E essas inspeções, ele verifica no pomar a presença das plantas com doença, seja de cancro, de greening, e as plantas que são erradicadas nos pomares abaixo de 8 anos. Acima de 8 anos, a erradicação é facultativa. É importante lembrar que as informações contidas no documento são necessárias para orientar as ações da defesa agropecuária e balizar as políticas públicas do estado. Aqui em São Paulo, a entrega do relatório é obrigatória para todos os produtores de citros, independente da idade das plantas. E a entrega referente ao primeiro semestre de 2024, teve início no dia 2 de abril. E o produtor tem o prazo final para a entrega do relatório desse primeiro semestre até o dia 15 de julho. Isso é muito importante que o produtor realize as inspeções, realize o manejo adequado das doenças do campo sítico e principalmente do controle do greening, para evitar prejuízos para a circultura paulista. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Legenda Adriana Zanotto